Hoje é sexta-feira e a gente já começa com a análise de Rafael Lima. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Fabélia, nós nessa semana vimos mais do mesmo. Ou seja, guerra comercial entre Estados Unidos e China ainda é o principal assunto no mercado financeiro e no mercado de commodities. Assim, essas guerras, essa guerra comercial, ela tem feito pressão sobre os preços e ao momento que sai alguma informação positiva, o Chicago reage de uma forma de alta. Quando vem respostas negativas, tanto da parte de Donald Trump ou Xi Jinping, que é presidente da China, o mercado fica deprimido e volta a realizar os seus lucros e assim, consequentemente, o mercado cai. Nesta semana, nós vimos esses dois movimentos, em determinado momento positivo, outro determinado momento negativo, causando assim somente oportunidades de venda aos produtores, que estão com seus volumes prontos. Inclusive, na última quinta-feira, no dia de ontem, houve uma informação importante, porque Chicago reportou vendas acima da expectativa que os investidores esperavam no mercado. E isso deu um rali de alta, atingindo cinco pontos na Bolsa de Chicago e quem estava pronto para fazer negócio, aproveitaram essas oportunidades. Logo em seguida, esse mercado inverteu e terminou com viés de baixa, com três a quatro pontos de baixa, dependendo do vencimento. Então, isso está trazendo uma volatilidade muito grande. Também, nós vimos o movimento do dólar, que nessa semana praticamente trabalhou estável, perto da casa dos 3,80, e no dia de ontem, ele chegou a bater na sua máxima 3,85, fechando em 3,84. Também, por causa do mesmo movimento do que declarou o Donald Trump, fez com que a moeda americana ganhasse valor perante o real, aqui dentro do Brasil. Então, isso está proporcionando alguns ralis de venda. A soja disponível na base Rio Verde e base Jatai está na casa de R$ 70,00. Soja para 2020 já tem acontecido alguns negócios na casa de R$ 71,00, talvez um pouco mais, dependendo dessa volatilidade. Para o mercado do milho, o mercado do milho segue firme, com pressão da ponta compradora para ver se baixa esses níveis de preço, porém, ainda saem negócios do milho de segunda safra, na casa de R$ 25,50, talvez um pouco mais, dependendo da luta que tiver no momento. E esses são os negócios reportados nessa semana, e nós, tendo novidade, levaremos para os nossos clientes. Por hoje é só, bom final de semana a todos e obrigado!